ALEJANDRO! ALEJANDRO! Ah, te achei, né? Te achei! Bonito, né? Eu fui lá no hospital, não tem nenhuma judite lá. Ai, o milagre! Dona Jo, ela ficou boa! Ela se curou, a Dona Jo! Ela tava péssima, a Dona Jo. Da próxima vez, toma conta das suas quentinhas. Você é muito cara de pau, né? Mas depois conversamos sobre isso. Agora eu quero saber, cadê ele? Cadê Paulo Vieira? Ah, o Paulo Vieira? Ele acabou de sair da pensione. Como assim? Foi pra onde? Ele tava cansado, com fome, aí eu falei pra ele ir no boteco aqui do lado. Por que que você não ofereceu alguma coisa aqui de casa pra ele? Ah, é verdade, Dona Jo! Dona Jo! Vai atrás dele! Rápido, Dona Jo! Ele tava quase desistindo de fazer entrevista. Dona Jo, corre! Corre, Dona Jo! Eu vou correr, eu preciso pegar o Paulo Vieira, eu preciso achar o Paulo Vieira! É, Dona Jo! A Dona Jo sempre acredita em mim! Coitada! ALEJANDRO! ALEJANDRO, pelo amor de Deus! Eu prometi que ia cozinhar lá pro menino, mas eu não sei fazer nada. Você sabe fazer alguma coisa? Eu sei, eu sei rir da sua cara! De otária! Não ri não, gente! Porra, sacanagem! A plateia tá de prova! Na primeira página a gente combinou de ficar fechado de ser hermanas! Somos hermanas! Eu já te ajudei, tá? Eu despistei a Dona Jo, ela tá fora da pensione! Agora eu só preciso de um tempinho sozinho com o Paulo Vieira, aquele gostoso! Já tô até sentindo o cheirinho de ela refogando! Ih, nada! Rola! Rola, Paulo Vieira, rola! Que isso, hein? Dona Jo mudou de cara! Aham! É, Dona Jo! Dona Jo! Paulo Vieira! Paulo Vieira! Você precisa me conhecer, eu sou o Alejandro! Tudo bom? Ah, eu sou uma cubana masculina, eu tenho uma história de vida linda! Lindíssimo! Você precisa conhecer, você tem que me entrevistar! Legal! Eu vou conhecer, mas agora eu tô procurando a Dona Jo! E aquele moço estranho que falou que ia buscar minha equipe até agora, alguém viu? Não! Mas eles devem estar chegando aí, aí eu acho que a gente podia aproveitar, né? Você vai me entrevistando, que o Alejandro, ele vai preparar pra gente, ele é meu assistente, ele tá preparando, né? Tá pensando em preparar um prato típico de Cuba, maravilhoso, que é farofa de charuto! Não me interrompe, não me interrompe que eu tô contando uma história linda pro Paulo Vieira, ele tá emocionado! Tô? Tá, tá emocionadíssimo! Uma história linda, cara! Eu nasci em Cuba numa cidadezinha pequenininha! Pequenininha! Eu era uma criança linda, maravilhosa! E virei esse adulto aqui mais lindo ainda, meu amor! E eu queria conquistar o mundo! Eu queria viver coisas novas! E eu decidi do nada, nadar até Miami! Tu nadou de Cuba até Miami! Não é longe, não! Olha aqui a minha perna! Tem uma perna sarada, cara! Olha só! Pega, pode pegar! Pega! Sente! Ai, que delícia! Que delícia! Sente, cara! Tô sentindo! É uma perna realmente de atleta! Dá licença! Obrigado! Dá licença! Ele realmente é atleta, ele é maravilhoso! É atleta olímpico, né? É mesmo? Sim! Sim, ele só não ganhou as Olimpíadas, né? As medalhas, porque ele quebrou as pernas! Ah! Apesar de dura, musculosa, ele realmente quebrou as duas pernas! E aí entrou no lugar dele o cara que tava no banco na reserva, o César Cialo! Sim! Tudo que ele sabe, ele aprendeu comigo! Olha, vou falar! As histórias de vocês davam era um Globo Repórter, hein? Aham! Não são histórias, cara! Realidade! Realidade dura, nua, crua! Quero ouvir todas essas histórias, mas podia passar um cafezinho, hein? Pode! Passa lá o cafezinho! Passa o cafezinho, Jéssica! Passa o cafezinho, Jéssica! Passa o cafezinho, Jéssica! Vou conversar com o meu amigo aqui, contar minha história pra ele! Minha história linda! Então, Baluvieira, quando eu era criança lá em Cuba, cara, eu era uma criança tão serelé, tão maravilhosa... Então é o seguinte, vamos passar o café também? Vamos! Não pra não deixar ela sozinha! Vamos, vamos sim, vamos! É, e às vezes é uma receita nova também, a gente coloca no programa... É, vamos olhar! Jéssica, a gente vai ficar aqui te olhando, tá? Ah, então, claro! É que eu só tô procurando aqui um negócio da receita do... Como é que... Receita? Sim, porque é... Como é que é aquela panela que faz o... Como é que... Esqueci a panela que faz o... Leiteira? Não, leiteira é pra leite, não... Então, a leiteira você pode usar pra esquentar a água pra fazer o café! Ah, aí fica pingado? Você quer café com leite? Jéssica, você tá me irritando, Jéssica! Tá me irritando um pouquinho! Olha aqui, olha aqui o pó de café... Eu sei! Bota na panela! Que isso? Você ferve uma água na panela, por favor! Ah! Tu vai fazer café na panela de pressão! Sim, é café expresso! Expressão! Expressão! Ai, ótima piada, Jéssica! Ótima piada! Jéssica é maravilhosa, né? A Jéssica é uma gênia! Tá vendo como ela é uma gênia da cozinha? O futuro da culinária do Mérida tá aqui, ó! Morre de orgulho! Pera aí! Só um... É do trabalho, eu vou atender, mas continua aí com a mão na massa, hein? Sim! Massa! Se nem fazer café, eu vou saber fazer massa! Pera aí! Jéssica é incompetente!